Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Joba Faço muito a questão de ter você por aqui, já agradeço de antemão Beleza? Então deixa aquele like pra dar aquela moral Hoje é tudo sobre o São Paulo Tenho todas as notícias pra atualizar o São Paulino Figura aqui, camarada do canal, tamo junto, obrigado Se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo E se inscrevendo, batendo a marca de 100 mil inscritos É incrível, marca, vamos ser honestos, incrível, marca Vocês estão, todo mundo está concorrendo a três camisas oficiais de São Paulo Fora os brindes todos que eu já estou preparando aqui Então tamo junto, compartilha esse vídeo pra dar uma moral pra mim aqui Pra espalhar a palavra, fechou? Obrigado gente Bom, é o seguinte, o São Paulo tinha a situação do William Bigode E eu tava lendo aqui, o São Paulo descartou a contratação do William Bigode O William Bigode foi oferecido para o nosso tricolor paulista E uma vez oferecido, o São Paulo fez uma análise lá e descartou Mas tudo bem, o cara tá com 36 anos Sempre achei o futebol do William Bigode bastante efetivo Não era aquele futebol que você fala Caramba, cara, que plasticidade, né? Que coisa mais impressionante, que cracaço Mas sempre foi um cara que fez muitos gols, dominei de bola excelente Um jogador pro clube, assim, um jogador pro time Pra dinâmica do jogo, impressionante Porque sempre fez gols Não era tão vistoso, mas sempre fez muitos gols Então o William Bigode seria um baita reforço Desde que o São Paulo tivesse contratado ele 5 anos atrás, né? 6 anos atrás seria da hora Agora, infelizmente, já concordo com a diretoria do São Paulo Concordo com o São Paulo mesmo pulando fora de William Bigode E acho que o São Paulo acerta de fazer esse tipo de situação Bom, partindo agora para Luan O volante Luan O São Paulo iniciou a negociação com o Luan, né? E a negociação ainda está em andamento Então nós que estamos esperando a todo momento ali o São Paulo Fechar efetivamente a renovação do contrato com o Luan Vamos continuar esperando por enquanto Porque o Luan não fechou, não assinou, não renovou o contrato A verdade é que o Luan Quando ele tem essa proposta do São Paulo É uma proposta tipo emergencial Porque o contrato dele acaba no final de 2023 Ou seja, no meio do ano, dia 1º de julho Desse ano aqui Daqui a alguns meses, nós estamos no mês 3 Daqui a 4 meses o Luan, até menos de 4 meses O Luan pode assinar pré-contrato com qualquer time E eu estava me informando aqui E por isso que eu quis trazer essa novidade Porque dizem que a questão do Luan Hoje, exclusivamente, não é só para jogar É também dinheiro envolvido Porque o São Paulo teria oferecido uma proposta Ninguém fala dos valores do São Paulo Mas a proposta do São Paulo seria, em tese, muito menor Do que a do Vasco, por exemplo O Vasco virou o SAF E está tentando levar, reforçar o seu time E o Luan seria uma baita de uma oportunidade de mercado O Luan, nós sempre falamos dele jogando no Palmeiras O Luan no Palmeiras pode ser uma Que o Abel Ferreira gosta muito do cara, coisa e tal Só que o Vasco surgiu aí para tentar levar o Luan E veio pesado O Vasco é um time que pagou ali para o Léo Pelé 16 milhões no Léo Então, para levar o Luan, eles pagariam até muito mais O Léo é novo, o Luan também é novo Mas o Luan, em valor de mercado Ele tem um valor muito mais alto do que o do Léo E aí, vamos imaginar Se eu estou falando aqui que é uma questão de grana Uma questão financeira Não estou dizendo que o Luan está errado, tá? Acho que o Luan, quando ele dá aquele depoimento Aquela declaração Ó, o Rogério Ceni É, quer dizer, ele fala Perdão, ele fala assim Eu quero ficar no São Paulo Precisa ver se querem que eu fique aqui Quero dizer que alguém do São Paulo Não está muito interessado na presença do Luan Nós acreditamos que sabemos quem é o cara Que não está tão interessado assim no futebol do Luan E aí o Luan também fica dividido Porque para ele ficar no banco de reservas também O futebol dele vai a cada dia que passa Desaparecendo Para jogar 20 minutos 30 minutos De vez em quando com o jogo já ganho Ou entrar quando está tomando uma boleada Não adianta nada para a carreira do cara E é um cara que bate no peito E sabe que é o melhor da posição Do país Não estou dizendo que é o melhor da posição do São Paulo É o melhor da posição no país Com tranquilidade, com sobras Portanto Desculpa Nada me admiraria O Luan não fechar com o Palmeiras Nem com o Vasco Fechar com o Flamengo Por que não? Todo mundo precisa de um jogador igual o Luan E o time que tem o jogador igual o Luan Parece que não dá tanto valor assim E quando faz uma proposta Ainda faz uma proposta Que supostamente é menor Do que um Vasco da vida E ainda é jogado na lama E ó A proposta está na mão do cara A diretoria diz A proposta está muito boa Está na mão dele Depende só dele Coisa e tal E é o que eu bato na tecla sempre aqui Não depende só do Luan Isso não é fato Não depende somente do Luan Porque isso não existe Bom Falando agora um pouquinho de reforço O técnico do São Paulo Na última entrevista coletiva Ele falou que Possivelmente O São Paulo Tendo os seus desfalques Ele falou Não acredito que chegue Um reforço a tempo Reforço de fora Não era reforço Vindo do departamento médico Ficou nas entrelinhas ali Não é uma afirmação Que você pode concluir Que o São Paulo Está no mercado procurando Só que para quem Está acompanhando Dia a dia ali Qualquer palavrinha Para tentar pescar algo De uma diretoria Que não deixa vazar De antemão Negociações Como por exemplo Galopo Veio do nada O David Surgiu do nada Marcos Paulo Pedrinho Todos surgiram do nada Para o time de São Paulo Então O Patrick Nicão Rigoni Todos esses caras Que tiveram Na gestão Do Júlio Casares São caras Que apareceram Do nada E quando o técnico Do São Paulo Declara Que não sei Se chega a tempo Das finais Do Paulista Um reforço É muito Dá para a gente entender Que o São Paulo Está sim No mercado Procurando por reforços Vamos aí Lembrar de algumas coisas O São Paulo Tentou O Pedrinho Lá atrás Aquele Pedrinho Que era do Corinthians Foi o Atlético Não é esse tipo De contratação Pode ser talvez Uma de um Lucas Moura Ainda que não fechou Lucas Moura Eu também acho Que é bem descartado A situação dele Por enquanto Enquanto não aparece Nada de novo Mas o William Bigori Foi oferecido Porque o São Paulo Deve estar alertado No mercado Que ele está Procurando sim Um jogador Então o William Bigori Foi oferecido Para o time Do São Paulo O São Paulo Tentou E tentou E tentou O Ademir Do Atlético Mineiro O São Paulo Tentou Alguns jogadores Como o Jair Por exemplo Para fazer um jogador Que seria Um segundo volante Então o São Paulo Hoje ele realmente Precisa de um segundo volante E talvez até mesmo De um ponto à direita Porque os pontos Que chegaram no São Paulo O São Paulo Não só não usou O Marcos Paulo O próprio Pedrinho Como titular E improvisou O Wellington Rato Lá na direita Como o Pedrinho Deu tchau E não vai jogar Mais no São Paulo Dificilmente vai jogar No São Paulo É quase impossível Que ele volte a jogar Então o São Paulo Não só não teve O segundo volante Contratado Como tem jogado ali Gabriel Neves Luan Jackson Mendes Pablo Maia Todos improvisados De segundo volante Como também não tem A figura do ponta direita O Marcos Paulo Hoje também não é Um reserva direto Para o David Ou seja O São Paulo Tem colocado o Juan De ponta Para jogar por ali Porque o Marcos O técnico Não coloca Então o São Paulo Precisando de um ponto Esquerda Para a reserva do David E de um ponto À direita Talvez até Para uma titularidade Caso o Rato Venha a ser mais centralizado Para jogar na posição Que é do Nestor Do Luciano Que não estão Não estão jogando Muito bem Inclusive Por falar de Luciano Muita gente Pedindo o Luciano fora Luciano agora Tem que virar banco Do São Paulo Luciano não está jogando nada E isso é verdade O Luciano não está jogando nada Querem saber qual que é O panorama do Luciano Como rufar os tambores Estava na cara Que nós iríamos perder A qualidade técnica do Luciano Os gols do Luciano É um cara que faz 20, 25 gols por ano Faz gols Inclusive decisivos Ele fez gol No Palmeiras Numa final de Paulista Ele fez gols No América Mineiro Para eliminar De uma Copa do Brasil De uma Sul-Americana Não lembro agora Para pegar depois o Flamengo Foi Copa do Brasil E perder Porque ele começa no banco Então o Luciano É um jogador Que fez muitos gols Desde que chegou No São Paulo Neste ano Por incrível Que possa parecer O Luciano Foi deslocado Para a meia Não Não tem problema nenhum Ele já vinha buscar A bola lá atrás Agora ele só não precisa Vim buscar Ele já está lá atrás Isso é deslocar O cara de posição Isso é tirar O cara da posição De origem dele Sim E o que aconteceu O futebol dele Desapareceu Alô Que está jogando Mais à frente Poderia jogar Na do Nestor Para o Luciano Fazer à frente Claro Não estou nem falando De centroavante Fazer à frente Ficar próximo Do gol Adversário Mas isso é impossível Então vamos queimar O Luciano Vamos ter uma aposta Que é a do Nestor Que não está agradando Também muita gente Principalmente eu Vamos ter o Alisson Inexplicavelmente Em campo Vamos dar total moral Para o David E para o Erisson Total Total Gigantescos E vamos queimar O Luciano Que joga Como atacante Sempre fez muitos gols Para esses queridinhos Jogarem Então vamos perder O Luciano É isso Que o São Paulo Se transformou Recentemente O São Paulo Se transforma Nisso aí É uma pena Grande O técnico Vanderlei Luxemburgo Ele Estava num programa De televisão E ele Quando foi perguntado Sobre o São Paulo Trocar o Mando de jogo Não mando Mas Mandaram o seu jogo No campo do Palmeiras Ele viu isso Como um problema Ele falou Na minha casa Quem manda na geladeira Sou eu Só abre a geladeira Quem eu quero Tipo assim Jogue em casa Que lá você tem moral Jogue na sua casa O São Paulo Eu vou até discordar Um pouquinho Da situação Quando coloca Como um problema O São Paulo Ter ficado Sem o Morumbi Para jogar contra o Agua Santa Primeiro porque O Agua Santa Pode até ganhar Do São Paulo Mas vai ser um milagre Vai ser um nada Nada De nada É ridículo Pensar que o Agua Santa Pode eliminar o São Paulo Pode Mas é ridículo Então o São Paulo Não precisa se preocupar Estar no Morumbi Para ganhar do Agua Santa E outro O São Paulo Que está fazendo caixa Para recuperar Sua história De grande Então é legal Você dar O show Fazer shows No Morumbi Eu não vejo problema Nenhum nisso O problema que eu vejo É temer o Agua Santa O Luxemburgo Por que eu estou trazendo Ele para o vídeo aqui Muita gente Gostaria de ver O Luxemburgo No São Paulo O Luxemburgo Cansou de fazer elogios Para o Tricolor E ele está tentando Sim ser técnico O Luxemburgo Ele pode até negar Mas eu acredito Que o Luxemburgo Por estar sempre No radar ali Falando e falando De futebol E se mostrando Um cara atualizado Eu acredito Que ele queira ser técnico Sim Ele vai rasgar elogios Sempre para o técnico Atual de São Paulo Mas o São Paulo Não tendo técnico O Luxemburgo Seria uma das opções O Luxemburgo Ele vem com aquele Probleminha na bagagem De indicar os jogadores Que você acredita Que só aconteceu Você fala Peraí Onde surgiu Esse cara Mas enquanto Conhecimento de futebol É um baita De um conhecedor Então nada Me surpreenderia Também não Se o Luxemburgo Fosse um cara Para o São Paulo A diretoria atual De São Paulo Ela gosta de fazer Muitas contratações Portanto uma mudança Generalizada No time de São Paulo Inclusive na comissão Técnica Para que um novo técnico Peça aos seus jogadores De confiança Não seria Nenhuma surpresa E eu acho Que seria Inclusive Absurdo Ter o Luxemburgo No São Paulo Porém interessante Um cara que Não instala de dedo Muda o São Paulo Da noite para o dia E faz esse time Jogar por conhecer Futebol Não é o técnico Das invenções Totalmente deturpadas Da realidade Seria interessante Mas eu queria ouvir Sua opinião Comenta aí comigo Beleza? Porque o vídeo E hoje foi isso Espero muito Que vocês tenham gostado Um abraço Até a próxima Valeu!